Tô louco pra fazer um rock pra você Tô punk de gritar, seu nome sem parar Primeiro e terceiro duro, não era pra ouvir Em ti, samba, canção, até barulho eu fiz Tentei um tchá-tchá, tentei um ii-i-i Tô louco pra fazer um rock pra você Tá consumado Tá consumado Tá consumado Tá consumado Fiz uma chazão de amor Fiz um love song for you Fiz uma canção de bebê Para impressionar Na pista sem cair Um samba pra você Um rock pra você Tentei um ii-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i Tá consumido Tá consumido Tá consumido Tá consumido Fiz uma chazão de amor Fiz um love song for you Fiz uma canção de bebê Para impressionar Fiz uma canção de bebê Para impressionar Por sabe? Fiz uma canção de bebê Fiz uma canção de bebê Obrigado.